Que a Square Enix estava vindo de alguns flops colossais, isso aí é fato né galera, a gente não pode negar, alguns jogos aí que não venderam muito bem, alguns jogos que foram criticamente detonados, então a gente ficava meio preocupado, assim, receio né, meio grande com relação a ele, Final Fantasy XVI, que é com certeza a maior IP, a mais famosa, a mais consagrada IP que a Square Enix tem. A gente sabia que esse Final Fantasy XVI estava prometendo muito, mas cara, vai que ele acaba flopando né, e aí cara, e aí como é que fica? Galera, vocês estavam com essa preocupação também? Se vocês estavam, eu fico bem tranquilo em avisar vocês que eu estou muito feliz com as notícias que saíram hoje de manhã, podem parar de se preocupar. Final Fantasy XVI é mais um grande, estrondoso, gigantesco e homérico sucesso do console Playstation 5. Isso mesmo meus amigos, como vocês podem ver aí, em menos de uma semana, o jogo já acumula mais de 3 milhões de unidades vendidas, isso aí é vendido mesmo né, pra consumidor, não é enviados às lojas, aquela coisa toda, não, isso aí é venda final ao consumidor, mais de 3 milhões galera. Claro, nós devemos levar em consideração e lembrarmos sempre né, que esse é um jogo que está disponível em apenas uma plataforma, que é uma plataforma que ainda não tem uma base instalada tão gigantesca, que é o Playstation 5 né, então levando tudo isso em consideração, são números excelentes, a indústria inteira está comemorando, todo mundo falando sobre isso no Twitter, fazendo aqueles comparativos pra demonstrar né, como que Final Fantasy XVI conseguiu atingir esses números impressionantes aí, em tão pouco tempo. O jogo ainda está nesse exato momento em primeiro lugar na Amazon, de vários países aí, vendendo muito e como eu falei, é uma alegria né, eu tenho certeza que a galera lá da Square hoje está comemorando, está estourando champanhe, a Sony deve estar feliz pra caramba né, o jogo está aí vendendo, está movendo o Playstation 5, está movendo a galera, está todo mundo jogando, eu comprei o meu, edição Deluxe, estou feliz, estou jogando, estou adorando, está só felicidade. Na real, tem apenas uma parcela, uma pequena, uma minúscula parcela da população, na verdade, isso aí é uma coisa que a gente tem que debater ainda né, eu nem sei se eu posso, se eu devo, chamar de população, e a gente deve assim considerar né, E nós estamos falando lá da Scoria, né, a Scoria não ficou feliz galera, a Scoria não ficou feliz. Eles entraram em desespero, entraram em choque e atingiram mais um grandioso nível de colapso nessa manhã, tentando de todas as formas dizer e provar que não, que esse número é horrível e que os sonistas não compraram jogo e que não sei o que dos bundles e correndo apagar tweets e vídeos antigos onde diziam que as pré-vendas eram fracasso e que a Square estava em pânico e não sei o que, não sei o que lá e olha o jogo do Xbox tem mais jogadores, players do que... E passando aquela vergonha colossal na internet. Aí eu fico vendo isso aí galera, e eu fico pensando, eu não posso, eu não consigo me ajudar, eu não consigo não pensar galera, eu fico pensando. Olha só esses caras passando maior vergonha, tentando provar o improvável, tentando convencer as pessoas de que um sucesso é um fracasso. Essa galera que não compra jogo nenhum, que estão o dia inteiro preocupada em arrumar trambique pra roubar a empresa que eles defendem, a empresa Microsoft. Essa empresa cujo console fracassou tanto que ela nem fala mais de vendas de jogos, vendas de consoles, não fala de nada. Essa galera tá querendo dar pitaco no assunto vendas de jogos, é sério isso? Meus amiguinhos, vocês não tem mais nenhum joguinho aí pra vocês irem roubar não? Vai roubar, vai roubar. Vai lá, qual que é o trambique do momento aí? É Game Pass de chiclete? O que que é cara? É conta secundária? É contas quentes? É e-mail? É cartão de crédito fake? O que que é cara? É Eneba? Bosteca? Xereca? O que que é que vocês estão fazendo aí? Não, Xereca não é. Não, isso nunca é, né? Como o Xbox isso nunca é. É Eneba? Sei lá o que? Essa porra aí, velho. Vai lá, vai lá, vai roubar. Deixa a gente aqui falar de coisa de adulto, de coisa de sucesso, coisa que vocês não entendem, vocês não compreendem, jamais compreenderão. Vai roubar. Show, show, passa. Vai lá, vai roubar um joguinho lá, vai. Deixa a gente aqui tratar dos assuntos importantes. E esse é um assunto muito importante que me deixou muito feliz e tenho certeza que deve ter deixado vocês também. Então me digam aí nos comentários o que que vocês acharam a respeito disso. O que que vocês acharam dessas vendas de Final Fantasy XVI, as vendas iniciais, vocês também compraram, vão comprar, estão jogando, estão gostando. O que que vocês pensam a respeito disso? Me digam aí nos comentários, galera. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do Apois na descrição caso você queira se tornar apoiador. Renova sua assinatura, entra no nosso grupo do WhatsApp, me segue nas redes sociais. Tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo. Falou, fui!